A voz de companheiros Que nos possa surpreender A voz de mocidade Mocidade altaneira Pela pátria brasileira Tudo havemos de vencer Em cadência firme Ao som do tambor Nossas almas livram Cada vez com mais calor Treina alegria Grande emoção Sempre em cada coração Em cadência firme Ao som do tambor Nossas almas livram Cada vez com mais calor Treina alegria Grande emoção Sempre em cada coração Alegres percorremos O Brasil de norte a sul Sobre o céu de raro azul Sempre cheio de esplendor Os bons ensinamentos Guardaremos com carinho A seguir o bom caminho Cada vez com mais calor Cada vez com mais amor Em cadência firme Ao som do tambor Nossas almas livram Cada vez com mais calor Treina alegria Grande emoção Sempre em cada coração Em cadência firme Ao som do tambor Nossas almas livram Cada vez com mais calor Treina alegria Grande emoção Sempre em cada coração Nossas almas livram 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 Nossas almas livram